Boa noite, gente. Boa noite a todos que se fazem presente. Boa noite aos nossos convidados. Com o imenso pesar, mas com o espírito de luta que a gente vem nessa noite de hoje falar sobre a música. Com o pesar, pelo encantamento da nossa matrona, Tereza Costa Rego, que se deu no dia de ontem. Mas também com o espírito de luta, de vida e de amor. Essa é a mensagem que Tereza sempre deixou para a gente. A luta pela vida, o amor acima de tudo. A gente tem uma honra muito grande de ter Tereza como matrona do nosso coletivo. E também uma responsabilidade muito grande de honrar a história dessa mulher, que foi Tereza. Desse ser encantado que é Tereza. Foi, não, que é. Então, para a noite de hoje, a gente tem aqui... A gente procurou trazer uma grande diversidade da cadeia produtiva da música. Mas eu queria, antes de tudo, convidar aqui o nosso amigo, jornalista, escritor, Inácio França, que teve uma das suas obras, foi uma novela inspirada nas diversas Terezas em que ele descobriu nas conversas que ele teve e que vai trazer uma homenagem para a nossa matrona do coletivo, para esse ser encantado de luz. Inácio, boa noite, e com você? Boa noite, boa noite, Pedro. Boa noite, Tuila, Edson, Juliano. Juliano, eu sou um dos inscritos no seu canal, no YouTube, viu? Rosilina, Juliana. Obrigado, irmão. Muito obrigado, pessoal do Coletivo de Cultura Tereza Costa Rego, por esse convite. Não sei nem se eu sou a pessoa mais indicada para estar aqui falando, Tereza. Não sei, senhora, se eu mereço essa honraria. Não preparei nada antes de... Não preparei nada para a gente falar. Eu tive aquele material lá para o Marco Zero Conteúdo esse final de tarde, que tomou muito tempo. Mas eu... Tereza faz parte da minha vida nos últimos 19 anos, quando eu fui, durante algum tempo, secretário de imprensa na gestão do Luciana Santos em Olinda, depois o Fernando Henrique Henrique também. Aí aproveitei muito o tempo que eu estava em Olinda para visitá-la, para frequentar a casa dela. Ela me acolheu. Não sei por que cargas d'água ela me acolheu. Ela gostava de nós, de muito respeito, de carinho mútuo, muito grande. Quando eu ia visitá-la, eu sempre fui muito interesseiro. Eu ia sempre com um gravador na mão. E eu gravei algo em torno de 15, 17 horas de entrevistas com ela. O projeto inicial era fazer uma biografia, uma consistência, volumosa, grande e tal. mas que acabou virando uma novelinha, mesmo por opção que eu queria. Porque é tão interessante quanto as histórias reais que ela me contava nas versões que ela dava para a própria memória, para a própria... O jeito que ela contava, como quando eu dizia, eu conto o jeito que eu quero. Então, esse do jeito que ela queria, era mais interessante do que o atual. Então, eu levava esse gravador para registrar isso, as várias versões da memória dela. Mas Tereza, ela teve, ao longo dos 91 anos de vida dela, uma capacidade de nos apontar que tudo muda, tudo é mutável. O tempo todo está mudando, está se transformando. E ela fazia isso com muito otimismo. Era uma figura muito otimista, Tereza. E essa mutabilidade, essa capacidade de nos apontar que tudo muda, vinha da própria existência dela. Ela foi uma figura, Tereza foi uma figura que, ao longo dessa jornada, ela conseguia se reinventar o tempo todo. E com reinvenções duras, não eram reinvençõezinhas moleza, não. Não era mudança de endereço, não. Eram invenções duras. Ela se reinventou quando não cabia mais, quando deixou de caber no papel de mocinha, filha caçula. Ela se reinventou quando deixou de caber no papel de esposa fiel e submissa a um magistrado de direito, a um dos de direito. Ela se reinventa mais adiante na transvestibilidade. vivendo na Câmara de São Paulo. Como ela dizia, ela deixou uma casa que chegou a ter 11 criados, que era a primeira casa da mãe dela e depois a casa dela. Ela deixou uma casa que tinha 11 criados para morar no kitnet na Rua da Consolação, onde tem um estante de livro e um vaso, um jarrinho com uma flor vermelha, uma rosa vermelha. Então, ela se reinventa e ela se reinventa quando ela assume o papel de dama do movimento comunista internacional, frequentando reuniões, traduzindo, inclusive, reuniões para o companheiro dela, para a Diógenes, com o Mao Tse-Pung, por exemplo. Ela se teve duas vezes com o Mao Tse-Pung, com o ditador da Albânia. Então, ela se reinventa como uma dama, uma dama charmosa e cativante do movimento comunista internacional. Sai do papel de filha de senhor de engenho, de neta de senhor de engenho, de bisneta do Ponte da Boa Vista, para militante do movimento comunista. Para militante, não, para grande dama. E ela se reinventa quando aos 50 anos de idade, e isso é interessante, porque ela... A gente olhando agora e do... A experiência para a pintura brasileira, uma das grandes pintoras, uma das artistas clássicas brasileiras, a gente acha que ela sempre foi pintora. Olha para trás, essa obra toda se construiu ao longo de 80 anos, 85 anos, 45 anos, sei lá. Não, ela se construiu ao longo dos últimos 40 anos. Na verdade, ela se assume com pintora, ela decide que não ia ser mais filha de ninguém, que não ia ser mais esposa de ninguém, que não ia ser mais companheira de ninguém, nem camarada de ninguém. E, na verdade, quando o Diósimos morre, morre ao chegar, vindo do exílio, ao chegar mesmo. No dia que Tereza desembarcou, vindo do exílio, ele morreu. na minha novela, ele morreu no dia que chegou ao Brasil. Ele mesmo. Mas, na verdade, foi o Diósimos, que Tereza chegou ao Brasil. Ela se reinventa nesse momento. Ela se reinventa e diz, não, eu não vou ser, ela diz, no cemitério, no necrotério, para o corpo de Diósimos, em cima da pedra, que não vai mais ser mulherzinha de homem nenhum. E agora ela vai ser ela e vai ser pintora. e, bom, ela era pintora sem nenhum quadro pintado. Na verdade, ela foi fazer aquilo que estava dentro dela. E ela se reinventa, ela renazce, ela renazce dentro do necrotério, necrotério do Hospital da Climação, em São Paulo. Do pronto-socorro, que é onde é o pronto-socorro dos servidores municipais, é o Hospital dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo. naquele necrotério, ela se, ela renazce, ela nasce como pintora naquele momento. Então, vem para a Olinda e aluga uma casa que estava em ruína, aluga não, compra uma casa com as economias que estavam em ruína, nem janela tinha, e vai erguer seu ateliê, a sua moradia, a sua carreira, e a partir daquela que a gente não faz. E aí, quando ela é adolescente, quando ela é jovem, é estudante dos cursos livres da Escola de Belas Artes, ela retoma esses contatos com o pessoal que era daquela Escola de Belas Artes e que naquela época, no início dos anos, no final dos anos 70, estava na oficina Goianazes. Então, ela retoma aqueles contatos e vai construir a sua carreira como pintora, buscar a sua fúria expressiva, a sua fúria criativa. A partir daquele momento, aos 50 anos de idade, 79 para 80, é que ela se reinvende. Então, ela nos dá essa, ela nos aponta esse caminho, nos aponta esse caminho que tudo muda e que, se tudo muda, você pode continuar mudando, qualquer um de nós pode continuar mudando. Nos últimos tempos, ela tinha se transformado num, eu brincava com ela, agora tu és uma lenda viva, Tereza, agora você está, o teu papel é ser a lenda viva. Então, ela estava curtindo muito essa coisa de ser referência para os mais jovens, para os mais jovens, gostava de ir para os lugares onde ia ser, onde ia roubar a cena, ela percebeu que ela roubava a cena, quando chegava, ela roubava a cena, as pessoas queriam ouvir o bom humor, as piadas, as tiradas dela, enfim, e sempre com o sorrisão, um sorriso muito largo, muito aberto e tal, e essa Tereza, ela estava se reinventando, ou já tinha se reinventado como lenda viva, ela tinha essa noção e estava curtindo muito esse papel de referência de chegar nas exposições das pessoas mais jovens em roubar a cena, de chegar no lançamento de livro de um poeta e ser a pessoa mais paparicada e não um poeta, então ela estava curtindo muito esse papel de lenda viva porque era mais uma reinvenção dela, era mais uma reinvenção, e é uma figura que na véspera de morrer, no dia de morrer, ela estava pintando, ela não deixou de pintar em nenhum momento, nós vamos dar as duas pinceladas na tarde em que teve o derrame, ela teve o derrame à noite, na sexta-feira à noite, na tarde ela ainda tinha pintado, lá hoje, segunda-feira, dia 27, ela devia ter ido visitar com o neto dela, com o Daniel, o novo apartamento onde ela ia morar, ela estava querendo, a família tinha convencido ela a se mudar para, aqui para a zona norte do Vercito, para ficar mais perto de toda a família, para toda a família poder acompanhar, visitar hoje, o apartamento que estava já reservado para ela, ela estava fazendo planos o tempo todo, ela fazia planos o tempo todo, é uma capacidade de sonhar que não parava nunca, então ela tinha essa característica, é isso que eu trago para vocês, Tereza, se vocês quiserem que eu aborde, fale mais um pouco de alguma coisa, eu falo, mas era isso que eu pensei em trazer para vocês, que ela é capaz de mudar o tempo todo, então foi capaz de mudar o tempo todo, então nós, mesmo em meio a essa pandemia, somos capazes de mudar, tanto é que estamos aqui conversando online, em uma live, nós nem nos conhecemos, mas é isso, é isso que eu poderia falar sobre Tereza hoje, segundo a Ciclopelmos, no cemitério de Santa Mara. O microfone está montado, Pedro. Ok. Obrigado, Inácio. Acho que é isso mesmo, essa reinvenção, todo dia, toda hora, esse é o legado de Tereza, amor, luta, vida, e nos reinventar. Vamos, acho que a melhor forma de nós homenageá-la, de a gente poder homenageá-la, é poder tocar o barco para frente do coletivo, seguir na luta, assim como ela colocou na sua última manifestação para conosco, da sua carta, da felicidade de ver o coletivo de artistas reunidos e lutando, principalmente no período nefasto e sombrio que a gente atravessa hoje na política do país. vamos ao nosso bate-papo em troca de experiências na música, na cadeia produtiva. Eu queria chamar agora uma nova amiga, uma nova parceira, que é gastrônoma, produtora cultural, atua na economia criativa, idealizou um projeto muito massa chamado Ágora Sonora, que é uma plataforma de show pioneira que está rolando agora na web no Nordeste, para o Brasil, para o mundo, com artistas de Pernambuco e de outros estados, mas ninguém melhor para falar sobre a sua criatura do que a sua criatura. Tuila, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Pedro, prazer enorme estar aqui e no espaço com essas férias que eu tanto admiro e acompanho. eu queria dizer que eu estou numa sala amarelo claro, tenho alguns quadros no fundo, eu tenho cabelo cacheado, castanho escuro na altura dos ombros, meus olhos são castanhos e eu uso uma roupa azul turquesa. Bom, como o Pedro falou, eu venho aí de uma realidade, de algumas experiências independentes, que eu venho chamando de microações, que antes da pandemia já tinha uma representatividade considerável no movimento da música no Brasil. A gente acompanha alguns espaços com a capacidade de público pequena, mas que tem sido bem importante para a circulação dos artistas, que tem gerado um movimento muito positivo nessa economia. E aí me vem como exemplo alguns lugares fora daqui, como a Casa de Francisca, o Pona Casa de Música em São Paulo, o Clube Manoche no Rio, aqui em Pernambuco a gente tem lugares como o Terra Café, a Casa Estral, o Pequeno Latifúndio, a Casa Baleia, enfim, uma série de lugares, mas que estão sempre fomentando a música autoral e trazendo sustento mesmo para os artistas. E aí eu sinto que essa situação da pandemia colocou um alente de aumento sobre essas microações, porque o impedimento do exercício do ofício da música mostra para a gente também de forma aumentada a quantidade de artistas que sobrevivem com esse tipo de trabalho. E a partir desse universo que eu vivia e acompanhava muito de perto produzindo e criando coisas também, surgiu o Agora Sonora, movido inicialmente por dois sentimentos. O primeiro foi a magia que a gente sentiu ali naquele período inicial de isolamento numa experiência particular. E o outro que veio junto foi a ideia de que esse seria um espaço onde os artistas pudessem trabalhar de forma remunerada. e aí a gente começou essa experiência com 30 pessoas por sala. Hoje a gente atende em cada evento 100 pessoas no máximo porque a gente percebe que, ainda que não tenha um encontro físico, as pessoas estão muito tocadas pelo afeto que acontece nesses encontros. E aí a gente também percebe que o fator aproximação e intimidade com o artista traz um sentimento de satisfação no público que minimiza mesmo a qualidade do áudio e do vídeo que ele está recebendo ali na transmissão. Já que a gente faz tudo absolutamente com o que o artista tem de recurso em casa. Isso é, inclusive, um critério curatorial para que a gente respeite de verdade o isolamento. E eu considero que é uma experiência importantíssima que aconteceu que eu tive o privilégio de encabeçar, que eu tenho o privilégio de encabeçar. E a gente tem números que demonstram claramente a importância dessa experiência. Desde 18 de abril até agora a gente fez 87 salas shows entre agenda aberta e eventos privativos e a gente movimentou quase 90 mil reais nesse mercado durante esse período de um pouquinho mais de três meses. E aí que, para nossa surpresa, a pandemia não acaba, infelizmente. E agora a gente entra num momento de muita expectativa sobre o relaxamento dessas medidas. Mas o fato é que a gente ainda está bem distante com a convivência com a aglomeração. E aí o Agora Sonora se torna um palco virtual permanente. E a gente está virando uma plataforma com muitas possibilidades de receber artistas e produtores também que queiram hospedar o seu evento na plataforma. E também estamos investindo aí num estúdio de transmissão que vai melhorar essa experiência do ponto de vista técnico, tanto para o público que vai receber som e imagem com a qualidade bem superior ao que a gente executa hoje, e também para o artista que vai ter ali um set que permite a execução do seu trabalho com a melhor qualidade. e uma espécie que eu chamo inicialmente de simulação de palco, porque a gente vai estar projetando essa plateia na parede para que ele também se sinta mais próximo desse público. E a gente vê claramente que esse formato, com alguns incrementos, que obviamente é a evolução de tudo que vem pela frente vai existir, mas que esse formato é um modo que tem várias características de permanência para esse novo normal que a gente está construindo a partir dessas vivências todas. E é isso. A experiência do Ágora tem sido abraço mesmo, tanto para mim profissionalmente como produtora, como gestora cultural em formação, e para o público também que acompanha a gente que assiste, e para os artistas. Juliano depois pode contar um pouquinho das experiências que ele teve como artista participando do projeto. E eu acho que é isso, acho que a coisa do coletivo, a força do coletivo também é algo que está muito forte, que a gente está vendo de um jeito muito forte com isso tudo que está acontecendo. O dar as mãos mesmo, mesmo e unir as forças para que a gente continue produzindo, apesar desse desmantelo político que a gente vive. E acho que é isso, para também não falar muito e depois a gente voltar a falar na discussão. Obrigada, Pedro, obrigada a todos, é um prazer enorme, minha gente, estar aqui com vocês hoje na casa. Massa, obrigado, Tuila, vamos tocar para frente. Já que você citou, ele vem na sequência, Juliano Holanda, músico e produtor musical, mais de 150 músicas gravadas, 50 discos produzidos, onipresente na música pernambucana, desde o seu trabalho autoral, produzindo um monte de gente com outro trabalho, Massa, também produziu o último disco do AVE, sangria, então, meu máximo respeito ao músico, ao artista, ao produtor, à pessoa, já tivemos oportunidade de conviver juntos em alguns momentos, com a Canja junto no show de Teone, Juliano Holanda, faz um pouquinho da visão do artista e do produtor nesses momentos pandêmicos que vêm aí para frente. Juliano. Boa noite a todos. Então, eu acho que o que eu posso acrescentar aqui para o debate é mais a nossa experiência coletiva, já há uns cinco ou seis anos a gente começou um trabalho de desenvolver um processo coletivo de criação, mais do que um coletivo político articulado como estrutura, é um coletivo em que a gente busca valorizar principalmente o processo de criação mesmo, a composição, o arranjo, a confecção do disco, e conversa sobre carreira, sobre gestão de carreira, então chama-se Mostra Reverbo, quer dizer, o Reverbo é a mostra onde toda essa experiência se sintetiza, mas também é o nome que a gente dá a esse encontro, a esse momento em que a gente se encontra e discute processos de carreira e tal. Eu acho que o principal dado da Reverbo nesse momento pandêmico, engraçado, a gente começou isso faz uns seis, cinco anos, a gente não imaginava que ia chegar nesse ponto e eu acho que a principal contribuição nossa tem sido até mais um aspecto emocional, sabe, como é que eu vou dizer, de manter os artistas que fazem parte do coletivo ativos e pensantes e atuantes, dentro do seu fazer musical mais particular. A gente não fez ainda nenhuma ação assinando o Reverbo, até porque a gente sente também que ainda não, talvez não tenha sido o momento, a gente também está analisando um pouco, participando de debates como esse, tentando entender esse processo antes de pensar como coletivo, numa ação mais específica, porém, os integrantes do coletivo vêm desenvolvendo trabalhos individualmente. uma identificação muito clara e muito sincera com a ideia do Ágora Sonora, acho que praticamente quase todos os integrantes da Reverbo já fizeram o Ágora Sonora, é o tipo de evento que nos representa, então, talvez por isso também a gente não sentia essa necessidade de criar um outro evento, já havia o Ágora Sonora, que ali a gente se sente muito bem representado, ela é uma parceira de bastante tempo e também conversa muito com o Mery, Mery Lembre, que é minha companheira, produtora também da Mostra Reverbo, então, a gente, de alguma maneira, encontrou, a gente se capilarizou aí dentro desse formato do Ágora Sonora e vem pensando ações do coletivo, mas acho que o dado principal, nossa, e eu sinto isso com muita força, é o fato de que a gente continua se falando pelo WhatsApp, a gente continua compondo, lançando música, em parceria, a gente continua se ligando de duas horas da manhã, o outro lado, o outro lado, com problema, chorando, sorrindo, com problema, tendo acesso nessa louca montanha russa em que a gente está vivendo e gerando conteúdo também para as redes sociais e aí a gente também de alguma maneira tenta atuar, muitas vezes junto ao Instagram, o YouTube, postando músicas, desenvolvendo fazendo gerar principalmente conteúdo, repertório. Acho que esse está sendo a nossa grande contribuição e a gente sente muito esse feedback do público, que é um modo de pensar música que está para, não vou dizer além, será que é além? que está inserido nesse contexto de produção, mas no momento mais de construção, de arrimo, de possibilitar estruturas para que quando também, quando as coisas elas comecem a se colocar para fora, a gente tenha também o que colocar, que não adianta você ficar ali em casa, quebrando a cabeça, pensando coisas que não pode realizar ou assistindo a processos inacessíveis, quando na verdade em casa você não está legal, você não está pensando legal, você não está bem emocionalmente, você não está conseguindo gerar grana para pagar teu aluguel, para fazer as coisas que são mais práticas. Então, eu acho que a contribuição que a gente pode dar mais efetiva e que a gente vem dando mais efetiva, eu acho que é mais nesse nível e que eu julgo um nível bem importante da cadeia, não é só também pensar estratégias de venda, também pensar a possibilidade da criação de conteúdo para quando também a gente chegar nesse outro estágio de discutir como é que você vai escoar futuramente, a gente ter o que escoar, não é? Então, acho que é mais nesse ponto que dá para a gente contribuir, para a gente conversar. Agradecer a todos a presença, muito obrigado, boa noite, lindo o depoimento de Inácio e é um prazer estarmos juntos aí. Massa Juliano, brigadão. Agora a gente vai passar a bola para uma produtora que atua no mercado há um tempão, há 23 anos, Melina Rickson, diretora da Fina Produção, representa aí alguns artistas e também criadora e diretora de um festival, uma feira internacional de música que é o Porto Musical, que é também mais uma das áreas bem afetadas disso aí, né? Festival, aglomeração, é mais um nicho do mercado nosso, nocauteado nisso tudo. Melina, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Pedro, boa noite a todos, meus companheiros. Porto Musical teve uma sorte, né? Ele, de uma certa forma, conseguiu acontecer esse ano. Ô, Pedro, quando eu falo, aparece só eu, eu estou falando olhando para mim, não tem como eu ver os meus colegas. Ah, muito obrigada. Sim, eu olho para todos. Não, fiquei olhando só para a minha cara, eu não aguento mais minha cara nessa pandemia. Ah, muito melhor assim, obrigada. Então, o Porto Musical, ele teve sorte, né? Porque ele conseguiu realizar a nona edição em fevereiro, um mês, menos de um mês antes da gente entrar nessa quarentena. E, como ele é um evento bienal, ele, a próxima data dele é fevereiro de 2022. Então, esperamos todos que em 2022 a gente já esteja de volta a seja lá o que era esse normal aí que a gente tinha, ou eu só espero que a música esteja de volta aos palcos, pelo menos, porque a experiência do ao vivo, né? Essa não tem tecnologia que substitua. Aí, esse é o meu maior drama como produtora de ver que é o mais difícil, né? Porque a música, ela é feita como experiência. e a experiência, ela só é dada na sua totalidade sensorial no ao vivo, né? É como ela repercute naquele público, é como o artista sente. Então, a gente, eu que sou produtora de artista, enfrento aí todas essas questões de live, ah, precisa fazer, porque tem que fazer, tem que escoar a produção, tem que escoar a criação, tem que... O artista precisa ter contato com o seu público graças que tem essas plataformas que Tuila acabou de criar uma, é maravilhosa. Ainda bem que tem isso e ainda bem que a gente conquistou essa parte da tecnologia que fez com que, apesar da pandemia, a gente se mantivesse em contato com as pessoas. E em uma determinada situação, às vezes, até mais em contato. porque é por incrível que pareça o fato de eu ter parado a minha vida de produção e de estrada fez com que eu tivesse obrigatoriamente dentro de mim a vontade de me conectar com as pessoas. Então, eu fiquei mais conectada com mais gente durante a pandemia do que eu estava antes da pandemia. A vida, o meu dia a dia de produtora não me permitia trocar tantas ideias com os meus pares como eu gostaria. mas, na verdade, o artista sente essa dificuldade da ausência do público, essa frieza da tecnologia e tal, e isso é uma coisa que o Ao Vivo realmente a gente nunca vai conseguir substituir. E aí eu só espero que a gente volte logo, seja pequenininho, médio ou grande, porque eu acho que esse é o caminho da música. mas eu também acho que as iniciativas e as criações que existiram no período da crise elas ficarão, elas não serão elas não serão pontuais. Eu acho que tecnologias como essa criada, o Agora, acho que as tecnologias de plataforma de ferramenta de conversa, de formatos de trabalho, de geração de conteúdo como o Juliano falou, de escoamento desse conteúdo, da forma como as pessoas vão trabalhar e vão ver a sua forma de divulgar a sua música, do seu fazer cultural. Isso tudo mudou e eu acho que é uma mudança que não é temporária. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, que vai ser, que vai viver junto, vai viver em paralelo com ao vivo, com o nosso mercado mais tradicional. E o que eu posso tirar, o que eu venho nessa luta ao longo desse processo de quarentena, é que como é que a gente pode usar esse momento para não recriar erros que a gente comete no mundo tradicional ao vivo, né? Como é que a gente pode se desfazer de certos, de certas amarras que a gente tem com patrocinador, com marca, com editais ou com o próprio público? Como é que a gente pode usar, eu prefiro dizer usar do que aproveitar, que eu acho que desse tempo a gente aproveita muita coisa, mas é tão chato falar isso, porque ele é um tempo tão miserável que a gente está vivendo, que apesar dos ganhos que a gente teve, a gente não consegue nem falar muito em aproveitar, né? Nem de benefícios, mas tirando isso, esse lado filosófico, que é como você diz no começo, você começa a falar de uma coisa e vai entrando em outra, em outra, mas eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento para fazer uma grande reflexão do que é que não estava funcionando antes como mercado, do que podia ser modificado, de quais são os pilares que a gente faltou erguer e segurar melhor, como é que a gente poderia ter se comunicado melhor, como é que a gente poderia ter ativado coletivamente mais coisas e a gente não fez, e eu acho que esse momento em que todo mundo parou, quem tem um pouco mais de sensibilidade ou que entrou em algum processo há um tempo dentro da sua vida de algum tipo, seja lá qual for, de ativismo político e social, pode, teve tempo, está tendo tempo de realmente fazer alguma coisa em prol do coletivo e pensar de forma mais politicamente ativa, porque às vezes a gente na ânsia do dia-a-dia do ganha-pão da loucura da produção que vai atropelando a gente e a quantidade de compromisso que a gente assume, a gente não consegue parar para olhar as coisas mais globais e as necessidades mais globais, mas na hora da escassez, na hora da escassez de trabalho, na hora da escassez de pensamento, de criação intelectual, na hora dessa escassez, ou a gente entra nessa escassez e se frita e fica lá isolado nisso, ou a gente olha para essa escassez com a ânsia de a gente tem que tirar alguma coisa daqui, a gente tem que olhar mais global para essa história, alguma coisa que precisa ser feita, que precisa ser mexida, né? Então, esse momento como mercado, eu diria, como a produtora do mercado, eu diria que o ideal é a gente não virar refém, olhar para isso com um olhar de aprendizado, mas acho que qualquer tentativa de dizer como será é em vão nesse momento, e eu preferi aproveitar para fazer alguma coisa diferente do que eu já fazia, em vez de sair desordenada, enlouquecida, em busca de qualquer miréis por uma live ou por uma loucura, assim, eu preferi parar e olhar para o que estava realmente faltando e eu já vinha nesse processo com a curadoria do porto musical, de olhar para a sociedade, de olhar para o mercado da música como um espelho da sociedade brasileira, desigual, injusto, racista, etc e tal, a gente já vinha trazendo isso para a curadoria do porto musical, então, nesse momento, eu afundei a cabeça nisso e, de uma certa forma, juntei um grupo ali de pessoas que estavam na mesma situação, hoje virou um movimento muito maior, um movimento de mobilização bonita do setor da música junto com outras pessoas que estavam muito nessa fã meu, que é o Acorde, que a gente lançou semana passada, que todos que estão nessa tela, quatro dessa tela já estão lá e os outros precisam procurar saber, Juliano, Tuila, Pedro, a gente já está junto nessa, Natália, Inácio e Rosi vão saber se não sabem ainda e é o grupo de mobilização do setor da música que olha politicamente a política cultural, se existe ou se não existe, e se não existe a gente vai lá forçar, é muito fácil ir contra o governo Bolsonaro, é muito fácil gritar contra o governo Bolsonaro, porque é tão óbvio, é tão simples, difícil é querer dialogar com quem a gente, com quem aparentemente se identifica mais com a gente, com governos que se identificam mais com a gente, governos que tem pautas progressistas, governos que estão na ala de esquerda ou que tem um pensamento mais progressista e que olham a cultura e que prezam pela cultura, mais difícil é dialogar e lutar junto com essas pessoas e ter esses espaços, e é por isso que o Acorde está fazendo muita diferença. E foi nisso aí que eu coloquei a minha cabeça nesses últimos tempos e posso entrar nesse debate aí dando alguma contribuição meio perdida e meio achada nessas coisas que eu falei aí. Valeu. Obrigado, Melina. Agora a gente vai aqui ouvir Rose, ouvir e ver Rose, arquiteta, mestre em políticas culturais, curadora e coordenadora de inúmeros projetos e exposições que está desde 2007 à frente do Teatro Castro Alves na Bahia, Salvador, um conglomerado, vamos dizer assim, um complexo cultural maravilhoso com projetos na área técnica para música, para teatro, de valorização da cultura local, de abertura de espaço para os artistas locais, assim, maravilhoso. e com vocês, Rose, coordenadora dessa maravilha na Bahia. Bem-vinda, Rose. Tem microfone. Rose, teu microfone está desligado. O microfone está desligado. Aí. Pronto. Então, primeiro comecei aqui agradecendo a vocês pelo convite, porque eu acho que é muito saudável a gente conversar. não só dentro do nosso Estado, mas também amplificar mais essa nossa conversa. Então, só para vocês compreenderem um pouco, o Teatro Castro Alves é um complexo cultural público, é ligado ao Estado, e ele tem três espaços formais de apresentação. Tem uma sala principal para 1.500 pessoas, uma concha aberta para 5.000, e uma sala pequenininha para 180 pessoas. e atende também as diversas linguagens. A gente sabe que a concha acústica basicamente é música, a sala principal também, mas o que é que estamos agora, nesse momento, o que é que acontece conosco? para vocês terem uma ideia, um sábado, no Teatro Castro Alves, chegávamos a ter 9.000 pessoas circulando entre todas essas salas, fora as pessoas que estão na base, nos bastidores do teatro. Então, é uma perda substancial para a cidade, para a cadeia produtiva da cidade, que esse teatro esteja parado, assim como todos os outros. E o que é que Tereza, você estava falando Tereza, eu estava pensando, que Tereza nos mostra muito o que precisamos ter nesse tempo agora, nesses novos tempos que pedem adaptação, pedem perseverança, é um tempo também de muito aprendizado, onde a gente tem que ser criativo, solidário, forte. E esse aprendizado, eu acho que para o mundo em geral, que esse isolamento trouxe, é que como a arte e a cultura é importante para a vida de todo mundo, como arte e cultura é saúde, principalmente nesse momento que a gente está confinado, paradinho ali dentro. E a importância grande também, eu acho que o aprendizado de todos, com relação à internet. Eu acho que a internet também, assim como os meus novos amigos aqui falaram, é super importante e a gente teve que aprender a trabalhar com ela, ou então a gente parava de todo. Então, na verdade, poder trabalhar com as plataformas e tal, faz com que a gente também possa ter uma penetração maior. e a gente descobriu que ao teatro nós temos dois corpos artísticos, uma orquestra sinfônica e um balé, balé-teatro Castro Alves. E a gente aprendeu que, através da internet, determinadas coisas que nós queríamos fazer, que era interiorizar, levar até barreiras, que praticamente é quase tão longe do que ir até a Pernambuco, a gente agora pode fazer pela internet. Então, claro que o teatro é a arte do encontro, essa é a frase mais célebre e é a verdade, a gente gosta do encontro, mas existe um encontro que a gente está aprendendo a ter, que é o encontro virtual, é o encontro através dessas plataformas. Eu, pela minha amizade com a Tuília, tenho visto bastante o Ágora Sonora e tenho falado muito sobre esse projeto, como você se sente realmente em uma proximidade muito grande do artista. Então, eu, sinceramente, acredito que, mais do que as lives, que às vezes parecem um DVD, o Ágora traz essa proximidade e isso me encanta muito. Bom, eu estou aqui um pouco para dividir com vocês o que é que a gente tem feito lá no Teatro Castro Alves, porque, como a gente tinha que ser criativo e se reinventar, tendo uma orquestra sinfônica e um corpo de baile que são funcionários públicos, nós não poderíamos nunca parar. Então, nós começamos a recriar os projetos já existentes e passamos a trabalhar com eles e a criar novos projetos. Então, a Orquestra Sinfônica tem feito inúmeros projetos e a gente sabe que a demanda é enorme. Trocando com vocês uma ideia, a gente tem um projeto que se chama Música na Quarentena, onde três músicos da orquestra, que já não podiam tocar na orquestra, eles faziam nas instalações do TCA um projeto de apreciação musical. Esse projeto, são três músicos, a gente abriu inscrição para 100 pessoas, três classes, 100 pessoas. Nós tivemos 1.154 inscritos. Então, isso em março já mostra a demanda gigantesca que existe. Nós tivemos inscritos na Bahia, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, fora do país, em tudo que é canto. Então, a gente vê que a demanda e a ânsia pela cultura e também com esses diferentes formatos está aí posto para a gente trabalhar com eles. E aí, começamos também a pensar em como trazer para perto os nossos músicos, os nossos artistas e criar alguns projetos. Nós implantamos um projeto que se chama Ficha Técnica, que hoje de noite, às seis horas, nós tivemos uma edição onde a gente tem sempre duas pessoas, dois profissionais do teatro conversando entre si. Só que são profissionais dos bastidores. E a importância é muito grande para a gente dar visibilidade a essas pessoas que sempre estão na retaguarda. A gente sabe, a Melina bem sabe, que sem ela, sem o Rode, sem o carregador do som, o espetáculo não acontece. Só que o público em geral só vê aquele momento mágico onde acende a luz e o cantor canta. E a gente tem mostrado que para acontecer a gente precisa de 320 funcionários no Teatro Castro Alves. Então, a gente tem dado visibilidade a essas pessoas. Então, eu fiz um fichatérico junto com a Bárbara, que é secretária do Balé Teatro Castro Alves, há 20 anos. Ela já passou por todos os diretores do Balé. Então, essa é a importância da gente também dar visibilidade a quem está na retaguarda, nos bastidores. Nós temos um outro projeto que se chama Conversas Plugadas. É um projeto que já existia, onde sempre quando alguém estava lá, o gringo cardia, estava montando um espetáculo, gringo, vamos conversar com a classe, porque só a interação de um grande artista com a classe local, isso já dá uma autoestima, isso já dá conhecimento, isso já gera conversa, experiência e tudo mais. E a gente transformou ele em virtual. Então, nessa quinta-feira, por exemplo, a gente vai ter o Márcio Medina, que é um super cenógrafo de São Paulo, já ganhou vários prêmios Shells e ele fez, no ano passado, um projeto aqui em Salvador chamado As Aventuras do Padre Cícero. E aí, ele vai conversar com o diretor desse espetáculo sobre a trajetória dele, profissional. Então, fomos criando e recriando projetos para que a gente, assim, os objetivos principais, primeiro, dar visibilidade aos bastidores, segundo, trazer as pessoas, os artistas, para perto, que eles possam também ter visibilidade e fazer a interação também da cadeia produtiva através dessas conversas com quem está no fazer artístico, como o Márcio, por exemplo, como cenógrafo. Então, a gente tem realmente tentado estabelecer esses novos projetos como meta para que a gente não fique parado. Afinal de contas, nós temos bola para frente e trabalhar de novo. Tem um projeto também que eu acho que brinca muito com o Ágora, por exemplo, que nas terças-feiras nós temos um projeto chamado Terça da Música, onde a gente tem na sala do coro, que é a sala menor, os músicos baianos fazendo shows. E a gente transformou esse projeto, já que a gente não pode ter show na sala do coro, convidamos os artistas que se apresentaram para que mandassem clips. E hoje em dia tem a playlist e nós fizemos um clip list. E toda terça-feira a gente tem o lançamento de um clipe, certo? Então, amanhã a gente vai ter do Paquito, vai estar lançando o clipe dele lá. E a gente vai fazendo esse arquivo dentro do nosso YouTube, né? Então, são ideias criativas a 0800, porque realmente, junto com a pandemia também, veio essa dificuldade financeira e a gente tem feito, claro, com a ficha técnica do teatro, né? Que põe para movimentar essa máquina, certo? Bom, e para a segunda fase, que aí a gente já pensa lá para setembro, onde a gente vai poder ter uma live mais qualificada, no sentido de que o artista vai poder estar no palco do teatro e a plateia em sua casa. Mas aí a gente já vai poder ter um show com uma qualificação técnica de som, de luz, de projeção, onde a gente vai fazer a gravação e a transmissão online de alguns espetáculos na sala do couro, que tem essa característica de ser um estúdio, né? De ser um espaço menor, onde a gente quer também gravar os protocolos da entrada, da chegada do artista, da montagem, e que isso possa depois ser compartilhado também de como a gente está procurando trabalhar e procurando fazer as coisas. Então, é isso, é a cultura que é vital para todo mundo, a importância da gente ter também um reconhecimento da cadeia produtiva e não só dos artistas, que a importância dos artistas é claro que é fundamental, mas a gente saber que quando tem um espetáculo na concha acústica do Teatro Castro Alves, a gente tem envolvido, fora os 320 funcionários, a gente tem envolvido mais 250 pessoas, isso é número, são 40 porteiros, não sei quantas seguranças e tal, quando a gente soma, dá 250 pessoas envolvidas, que hoje a gente não sabe como está comendo, fora aquela pessoa que fica vendendo a cerveja do lado de fora, a pizzaria que movimenta a partir do teatro também, então, é esse reconhecimento que a cadeia produtiva está necessitando de um olhar novo, de um olhar que não é bem novo, porque tudo isso a gente já sabe, mas para a gente ter a noção também que fora o artista, a gente tem muita gente envolvida e que é necessário que a gente procure tentar também chegar perto. Então, essa é uma fala, desculpa se eu gastei um pouco mais no meu tempo. Maravilha, Rose, e assim, a pandemia acabou trazendo a visibilidade de toda essa cadeia, que a gente já conhece, que a gente já vivencia, eu que tenho, eu que sou essa parte invisível também, como diretor de palco, como hold, como essas coisas, assim, a gente que está por trás, nos bastidores, também tem essa, a dor nos trouxe a visibilidade, né? Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, Edson, agradecer a presença de Inácio, que esteve aqui com a gente nessa homenagem à Tereza, ele está agulhado aí com as coisas de casa, muito obrigado, Inácio, por nos ter atendido nesse afogadilho de tudo aí, foi de suma importância a sua presença hoje aqui para a gente registrar essa homenagem à nossa matrona, muito obrigado pela sua disponibilidade, mais uma vez. Mais uma vez, eu é que agradeço, agradeço a vocês pelo convite, não podia ser com antecedência, porque foi ontem que a Tereza nos deixou, então não compreendo que não tinha como ser de outro jeito, mas é isso aí, vou fazer um pequeno comercial aqui, mas na verdade nem é coisa subjetiva, mas para mostrar para o pessoal queira conhecer um pouco mais das versões da memória de Tereza, da versão que eu tinha dela, esse é o livrinho, é a tal da novela que seria uma biografia enorme, mas virou uma novelinha de 180 páginas, é isso aí, eu agradeço, vamos embora, vou para a guerra aqui. Muito obrigado. Obrigado. Desculpa aí, não ter ficado com a sua fala, mas é o jeito. tem mais. Obrigado, Inácio. E agora a gente vai ouvir músico, gerente do Itaú, gerente de música do Itaú Cultural, acabou de lançar um disco aí durante a pandemia que eu ouvi, cheio de afluentes, de palavras e tudo mais, chamado Amba, Edson Natale, bem-vindo, boa noite. Seu microfone está mutado. Agora, aí. vai, vale, obrigado. Vamos lá. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né, já a sorte de falar por último é que eu já estou aqui completamente inspirado, né, por vocês, na verdade, muitos e muitas, quer dizer, muitos e muitas, não tem tanta gente aí, né, mas vocês são inspiração também para o trabalho, né, essa experiência do Ágora, o Reverbo, né, que o Guilherme fala que ainda está num processo de maturação, né, se é porque eu entendi um pouco o que ele disse agora em termos desse aprendizado coletivo, né, mas é um processo de maturação muito inspirador porque ele já impulsiona, né, tu ira também, né, com Ágora, eu, inclusive, a minha estreia como usuário, né, do Ágora foi assistindo Juliano, Melina é sempre uma inspiração também, né, uma mestra querida que aponta os caminhos e chacoalha a gente na caminhada, o Teatro Castro Alves é uma referência de sempre, né, e Pedro conheci agora e com o coletivo Tereza também, que eu honrado, né, e triste também pela passagem dela ontem, mas a inspiração também fica. Bom, dito isso, rapidamente, falando do Itaú Cultural, né, eu acho que entre as várias ações que a gente tem feito, é falar desse edital Arte como Respiro que a gente lançou de uma maneira muito rápida, né, a gente entrou em isolamento social na semana de 14 de março, 15 de março, mais ou menos, e no dia 5 de abril, se não me engano, o primeiro edital estava na rua, evidentemente, a gente não tinha pensado nada antes disso, né, eu me lembro de uma reunião que a gente teve no Itaú Cultural 16 ou 17 de março, me lembro bem, porque dia 18 de março foi o meu aniversário, aí eu particularmente entrei em isolamento social no dia do meu aniversário, em que a gente, um pouco tentando entender, se é que dá para entender o que estava acontecendo naquele momento, o que se desdobraria à frente, como é que seriam as questões que se apresentariam, e a gente passou ali, pelo menos a partir do dia 16, estou chutando um pouco o período, mas uns 10 dias também tentando, e aí, vamos para cá, não vamos para lá, mas e aí, isso e aquilo, ao mesmo tempo, como muitos e muitas, aprendendo a trabalhar remotamente de uma maneira vertical mesmo, não tinha, não era um processo como a gente tem ouvido falar, é praticado, de home office, você fica em casa, você vai, uma coisa, digamos, mais equilibrada, foi um mergulho vertical em várias questões, então a gente lançou, o primeiro edital do Arte como o Respiro foi Artes Cênicas, depois Música, e a gente lançou, lançamos seis ao todo, Cênicas, Música, Literatura, Audiovisual, Artes Visuais e Poesia Surda. Esse processo, desse lançamento desses editais e nessa compreensão, ou tentativa de compreensão do que estava acontecendo e como é que a gente podia estar perto, próximo, colaborando com muita rapidez, porque não tem esse, né, o tempo de compreensão, de maturação do que está rolando, você tem que agir, né, então acho que um aprendizado, ou não colocaria nenhum aprendizado, mas acho que uma consequência foi correr riscos também, né, institucionalmente falando, né, a instituição também, ela, ela, ela se apresentou de uma maneira arriscada no sentido de, olha, o que é que está pronto para fazer? Nada, a gente tem que inventar alguma coisa para fazer em 15 dias, porque o mundo é outro agora, né, as pessoas estão sem, tudo isso que já foi falado aqui, né, os produtores, os músicos, os atores, as atrizes, os dançarinos, os, né, enfim, coreógrafos, etc. Foram, a gente tem uma dimensão também desse processo, né, e por exemplo, no edital de música, a gente ficou três dias com o edital aberto só, foram mais de 12 mil inscritos em três dias, né, então assim, também esse aprendizado desse volume de inscrições num período tão curto, e a necessidade, a vontade, o desejo de responder rápido também, né, o aprendizado ainda não foi sedimentado, assim como, né, cada um de nós aqui, a instituição também está aprendendo com tudo isso, né, então foram mais de 40, nos seis editais, mais de 40 mil inscritos, para mais ou menos 1.100 selecionados, né, eu acho que nesses números também, assim, tem tudo isso que eu falei de se apresentar, de correr o risco, de, ó, vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá tempo para maturar, como seria o normal, digamos assim, né, de, olha, vamos pensar com calma, vamos fazer isso daqui um tempo, etc, né, o Rumos, por exemplo, que é o edital do edital cultural, ele tem uma longevidade e uma questão, né, desse pensamento maduro, às vezes de mudanças, mas mudanças no sentido de ouvir o Brasil como um todo nas várias viagens que a gente faz por todo o Brasil, por todos os estados, tem até um processo ali, né, o arte como o respiro, o processo foi ele mesmo nascer, né, ele precisava nascer porque, por tudo isso que a gente falou, então foram 40 mil inscritos para 1.100 selecionados, o que para a gente foi um esforço e um mergulho bastante intenso, né, mas ao mesmo tempo da dimensão do lugar que nós estamos todos, né, todos e todas, né, 40 mil inscritos para 1.000 selecionados, 1.100. E assim, eu acho que este tempo é esse tempo também de, a gente não pode parar porque, olha, tem isso, é legal, é importante, mas temos que fazer aquilo, aquilo outro, etc, etc, né. Então, também para não tomar muito tempo, acho que para encerrar essa primeira participação minha, ouvindo, né, vocês falarem também a respeito desse, pô, o que que vai acontecer, o que que não vai, acho que filosoficamente também entrando um pouco na onda da Melina, né, eu me lembrei, acho que vocês se lembram também, naquelas, naquelas intensas manifestações do Chile acho que foi 2018, uma coisa me tocou muito e eu fiquei pensando dias sobre aquilo, né, tinha uma parede pichada com alguma coisa mais ou menos assim, não queremos voltar à normalidade porque a normalidade era o problema, né, eu acho que essa dimensão desse pensamento de desvendar, destrinchar o que isso quer dizer politicamente, artisticamente, individualmente, na minha família, enfim, eu acho que tem uma dimensão aí, né, de a gente não comprar o conceito desse novo normal porque cada um está querendo nos, entre aspas, cada um, não digo, mas muitas pessoas estão querendo nos vender, entre aspas, um novo normal que é muito mais importante para que aquela pessoa possa ser a interlocutora e a mediadora desse novo normal que ela mesmo inventou e as pessoas todas, né, então inventa-se essas novas normalidades para que eu possa mediar essa nova normalidade e te apresentar como, olha, vai ser assim e desde que você fale comigo eu vou te explicar tudo, vem comigo que eu te ensino. Eu acho que isso é um perigo, né, então acho que a gente tem que se manter alerta mesmo de trafegar nessas avenidas que se abrem, nesses caminhos, nesses pequenos becos que se abrem nessa questão toda do mundo, né, para não voltarmos às normalidades que nem a gente sabia porque existia, né, e também não cairmos numa normalidade inventada por um grupo ou alguém que queira nos convencer que aquilo é o certo, é o que deve ser feito, etc. Então, acho que aí também está a dimensão do nosso trabalho, acho que o trabalho dos artistas e das instituições culturais de manter o ímpeto e a força de expandir as questões que valorizem e que incentivem o pensamento reflexivo, né, o pensamento a partir do que você acredita, a partir do que você conversa, um pensamento questionador que aponta o dedo, que quer saber porquê, etc., né, então, desde que a normalidade não seja confortável, né, eu acho que é válido, senão a gente está lascado. A gente abriu para perguntas já para o pessoal que está assistindo a live, enquanto ele se manifesta, eu queria fazer uma pergunta, assim, muito voltado para a gente aqui em Recife, Juliano, Melina, talvez, e Edson e Rosa, para nos dar uma luz, assim, a gente tem um mercado, às vezes, no seu dia a dia, que não é tão sustentável assim, né, nas questões dos shows, com as bandas locais, aqui, a gente já teve uma noite com mais locais, com mais espaços e tal, e de um tempo para cá isso deu uma restringida, e tal. Nesse momento, com essa, com as pessoas em casa e com o projeto do Ágora, com as lives dos cantores, talvez seja uma oportunidade da gente conseguir fazer esses trabalhos autorais, essas coisas aqui do mercado em Recife, e atingir um público maior, é uma oportunidade da gente transformar isso numa formação de público, né, esses novos formatos das plataformas e essa pandemia, seria um copo meio cheio, vamos dizer assim, essa formação de público, para além do que as casas, normalmente, na noite, vinham formando? eu acho, Pedro, que eu acho que sim, eu acho que a experiência com as lives, elas possibilitam um encontro com o novo público, principalmente se a sua live for num canal que não é o seu, porque o seu canal, aquele público ali, ele já está garantido, o seu público está ali, mas as primeiras lives que eu fiz dos meus artistas em canais que não eram deles, ou era de um patrocinador de um festival, já de uma cervejaria, ou de uma instituição, teve momentos horríveis, horríveis, porque entraram pessoas ali que eram, que seguiam aquela rede social daquela cervejaria, e não sabia nem que artista era aquele, e tal, e já entra num underhater, e tal, é muito ruim, mas se você sublima isso, também o que entrou de gente que não conhecia aqueles artistas, e que deu uma chance, ouviu e gostou, e que a gente teve, logo depois dessas lives, um aumento de seguidores nas redes sociais e tal, então eu acredito que sim, que essas lives, elas possibilitam o aumento desse público, com certeza. A gente tem uma experiência no Ágora também, de formação de público, eu disse que a gente tem agenda aberta e tem os eventos privativos, e tem acontecido das pessoas nos procurarem para fazer eventos com alguns artistas, e apresentar esse artista, ele ser anfitrião, na verdade, ele está oferecendo aos amigos um momento com aquele artista, e ele tem uma pessoa especificamente que já fez algumas com a gente, que ele reúne um grupo de amigos, ele faz um dossiê sobre o artista que vem, manda os links das redes sociais, manda os vídeos no YouTube, enfim, nas plataformas que tem os discos, e aí ele cria um dossiê e manda para esses amigos que ele convidou antes, e aí esses amigos vêm para conhecer de fato aquele artista. A gente já fez quatro edições desse jeito, e sempre com pessoas diferentes, na sala, e tem sido, tem tido uma repercussão muito boa entre esse povo novo que está chegando para conhecer os artistas, que tem muito essa capacidade de formar o público de um jeito diferente. Só fazer um, pegar aqui um gancho, Pedro, você falou dessa metáfora do copo vazio, e a famosa fala, a resposta de Gil, perfeita, que o copo vazio está cheio de ar, na verdade ele não está vazio, não está meio cheio, ele não é meio vazio, ele sempre está cheio. Eu acho que a gente já vinha passando do mercado da música em Pernambuco por esse processo bem antes dele acontecer, porque já havia, de certa maneira, um desamparo, digamos assim, da cadeia cultural de uma maneira geral, a não ser alguns artistas especificamente que tinham trabalhos anteriores, por exemplo, que tinham gravado discos em épocas de gravador, ou que já tinham tido trabalhos divulgados no sudeste de alguma maneira, ou que tinham muita estrutura de produção mais, como é que eu vou dizer, mais sedimentada, mas também devido à possibilidade que eles tinham, por exemplo, de concorrer a certos editais, ou estar em determinados espaços no Brasil. Então, tem muitos artistas, a grande maioria, e aí eu me incluo entre eles, que a gente teve que cavar aqui na pedra mesmo. E, apesar de eu ter participado de várias bandas, como é a Contemporânea, trabalhando com Melina, viajando, fizemos turnês nos Estados Unidos, na Europa, mas a parte do meu trabalho solo sempre foi mais voltada para uma coisa daqui. Então, eu acho que a gente já vinha passando por isso antes. Então, aqueles artistas que já vinham passando por isso, que já vinham fazendo um trabalho de rede social mais aprofundado, esse sim, quando há a live, ou quando a rede social é ativada de alguma maneira, ela já tem um desenrolar, sabe? Que, por exemplo, sei lá, uma live de um artista novo, o Mazuli, por exemplo, que é um grande artista daqui, mas é um cara que ainda não lançou um disco mesmo, está fazendo um trabalho. Uma live de Mazuli vai levar o quê? 80 pessoas, 70 pessoas numa live, mais ou menos em média. Uma live de um, citando nomes, que são amigos, posso citar, uma live de Martins, por exemplo, ele consegue colocar mais de mil pessoas numa live fácil, super fácil. Então, tem artistas que já tinham esse trabalho com a rede social, já vinham fazendo esse trabalho há um tempo, né? Pela demanda, que não havia outra maneira de escoar, né? Esse sim, ele se consegue, acho que a rede social acaba sim servindo. Os outros, acho que precisa desenvolver algum tipo de trabalho, também às vezes não sei se precisa, acho que nem todo artista, nem todo trabalho é adequado para live, não necessariamente você tem que adequar o seu trabalho àquela plataforma, aquele tipo de envelope, às vezes o que você não cabe naquele envelope, né? E aí eu também queria estender aqui, pegando esse gancho de Tuila, do Ágora Sonora, esse projeto, que tem um dado muito essencial no Ágora Sonora que ele paga o músico. quando você começa a transmissão, você já sabe o quanto vai receber. Há um acompanhamento que a equipe toda faz e isso é importantíssimo, porque aí você consegue viver. Se você não tem essa gana, você não consegue viver, né? Aí não sei se Melina foi algum, não sei, foi Tuila, não me lembro. Se Melina foi, precisa aí também para a gente trocar essa ideia e e e Sofia, e é um artista que... Sofia é um exemplo desse, Sofia é um artista que ela tem uma coisa de no palco, que é incrível, incrível. A questão visual dela é muito importante, o aspecto visual. Então, como é que Sofia cabe numa live, repensar esse formato de live? Então, eu acho que as lives são importantes e tal, mas depende para cada artista e para cada nicho. E, como eu falei anteriormente, eu acho que já tinham artistas que já vinham fazendo esse trabalho em algumas plataformas. Estou falando que só, mas só para concluir, por exemplo, tem artistas que funcionam melhor no Twitter, tem artistas que funcionam melhor no Facebook, tem artistas que funcionam melhor no Instagram, tem artistas que funcionam melhor no YouTube, não é isso? Assim, eu me lembro que o meu YouTube tem bastante, tem mais seguidores, eu tenho mais seguidores no YouTube do que no Instagram, sabe? Seguidores reais, eu digo assim, que curtem, que comparecem. A minha relação com o meu público é melhor no YouTube do que no Instagram. Então, acho que também há que se adaptar e encontrar soluções específicas para cada um. Embora, repito que a experiência Ágora, eu acho que é muito válida, assim, para passar para vocês e vocês participarem e a gente chegar nesses resultados. Eu acho que é o caminho mais acertado, é que você é remunerado antes, sabe? Você já sobe sabendo quanto vai receber. Eu alonguei um pouquinho, mas, perdão, cego o passeio. Joia. Rose? Oi? Eu ia falar rapidinho, assim, que, na verdade, o teatro, ele, como ele não é produtor dos eventos, não é? A não ser os eventos da orquestra, do balé e alguns poucos projetos, não é? Então, o que nós fizemos foi compartilhar as nossas redes sociais através de um projeto também que se chama TCA de Braços Abertos. Então, a gente está recebendo projetos dos locais, dos baianos, no caso, para quem queira compartilhar dentro das nossas redes. Então, agora mesmo, a gente está com um já rodando que se chama Loucura Pouca é Bobagem, onde é feito a cada semana alguns artistas se juntam para conversar sobre um tema específico. Então, eu participei do primeiro junto com o Dão, que é um músico baiano, a Josiara, que também é uma baiana que está bombando, está morando, inclusive, em São Paulo. E aí, cada um falando sobre a sua experiência, o que está acontecendo nesse momento. Então, eu estou falando de uma forma que um teatro público pode também ser solidário e abrir suas portas, enquanto, na verdade, a gente não pode ter ações físicas. lá dentro. E é compartilhando justamente esse ambiente virtual. Legal. Edson, tem a... Diante, teve essa ação, né, do respiro, tem alguma outra coisa, informação, a médio prazo? porque, assim, quando a gente fala de ação emergencial, a gente pensa muito no agora. Mas até o mercado voltar, né, ao novo normal, ou como isso vai fazer, a gente tem uma extensão disso aí, a gente tem um médio prazo de sobrevivência disso tudo, né? Vocês estão pensando, existe algum projeto, alguma coisa assim, que a médio prazo, como é que a gente pode criar novas formas de fomento para isso, para esse médio prazo? Eu só quero comentar, Natália, rapidinho, porque acho que você pode responder de uma vez só. O Itaú Cultural, como uma instituição formadora também, que é, se tem aí nos planos de vocês ações formativas para que a gente consiga realizar coisas, né, com essas novas tecnologias, né, ações formativas nesse sentido, porque eu percebo que os artistas estão aprendendo muito na guerrilha mesmo, na raça, a usar, né, as tecnologias, enfim, a produzirem os seus conteúdos e eu acho que talvez seja muito pertinente que haja ações de formação, né, nesse sentido. Então, se vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido também. Tá. Bom, em termos do, por exemplo, o arte como respiro, ele foi esse processo que eu contei muito rapidamente, né, numa primeira etapa, de uma certa maneira, que foi a etapa das inscrições e a seleção, e agora a gente tá, digamos, criamos um lugar pra isso, chegar até o público, que a gente tá chamando de Festival Arte como Respiro, né, então, na verdade, toda essa produção agora ela tá chegando ao público, né, e nesse festival, Arte como Respiro é um festival Multilinguagem, né, com esses conteúdos, esses artistas selecionados que já estão chegando até o público pelo site Edital Cultural, pra que as pessoas possam conhecer, enfim, o processo final desse Edital, ele tá entrando em campo agora, né, e como são, como é uma produção bastante numerosa, né, eu acho que ele vai ao longo do segundo semestre todo e talvez avance um pouco pro primeiro semestre do ano que vem. Então tem muita coisa aí também é sentir em termos do Brasil todo, qual é essa produção, quais são esses nossos pares, né, pelos estados, pelas cidades, etc, que estão com essa amostragem desses 1.100 artistas selecionados, né, então acho que essa é uma questão. A outra questão, Pedro, é, por exemplo, o Rumos, que é o edital, a gente, lá atrás, a gente tinha dito quando abrimos as inscrições, todo o processo do Rumos, que muita gente já conhece, etc, que o resultado do Rumos seria em maio desse ano, né, evidentemente não foi possível a gente soltar o resultado em maio desse ano por tudo isso que a gente tá vivenciando, inclusive porque é muito complexo, né, porque, por exemplo, um projeto que também foi inscrito e foi pensado num mundo anterior ao que a gente tá vivendo, existem várias perspectivas novas hoje em dia, né, novas no sentido de variáveis que você não tinha antes que você tem agora, né, mas, por exemplo, até 16 de dezembro, o resultado do Rumos vai sair. Então, acho que, por exemplo, uma das questões que é de extrema importância, que a gente reputa de extrema importância, é que as atividades não parem, né, no Rumos, por um exemplo que eu tô dando, a gente teve esse tempo, digamos, estendido, que o resultado ia ser em maio, agora foi pra dezembro, mas a articulação institucional toda e as equipes foram colocadas a campo pra, olha, isso não pode parar, então, acho que tem uma, digamos, uma responsabilidade de continuar na estrada e continuar com os diversos trabalhos, né, eu falei de alguns, falei de Rumos, falei do Arte como Respiro, mas tem uma série de atividades na web, tem uma série de, né, se você acessar o site do Itaú Cultural, a gente tá com uma intensa produção, uma intensa atividade nas plataformas e geração de conteúdo e, evidentemente, isso vai se aprofundar, concordo quando, né, já se falou aqui que parte desse aprendizado, quer dizer, o aprendizado nunca se exclui, né, mas parte desse processo ele não termina, eu acho que são questões que vieram pra ficar e que vão caminhar em paralelo com outras tantas, mas tem coisas que acontecem agora e continuarão acontecendo, por exemplo, quando, acho que Melina ou Juliano citaram o Ágora como alguma coisa que independe, né, e eu concordo com isso, mas independe deste momento, porque é um, é algo que é bacana de estar, de usufruir, de curtir, etc, né, às vezes eu posso estar, não tenho saco de sair de casa, mas eu quero ver música, eu quero, então, acho que essas coisas ainda todos nós e todas vamos aprender muito, né, com relação ao que a Tuila falou, sim, a gente está pensando muito nesse aspecto também, né, desse ferramental, desse conhecimento necessário nesses tempos, inclusive de questões técnicas, né, às vezes até mais pontuais e básicas, no sentido de, pô, como é que você pode fazer uma iluminação melhor com poucos recursos na sua casa para você fazer uma live, sei lá, um debate, alguma coisa assim, com melhor qualidade, né, como é que você, então, uma espécie de manual de uso dessas, e básico mesmo, mas é o que a Tuila falou, acho que tem conhecimentos que não circulam e até as pessoas descobrirem, é muita bateção de cabeça, até questões mais complexas e elaboradas, e aí acho que o Observatório do Itaú Cultural tem mergulhado nessas questões e isso vai se transformar em conteúdo para o mercado, né, de como refletir, como estamos refletindo, estamos, não o Itaú Cultural, mas a sociedade, os pensadores da arte, os produtores, os artistas, os cientistas, estamos todos pensando, a princípio, aí com o Viés também, não só, mas com o Viés, né, aí pegando a pergunta da Tuila, do fazer artístico, né, então, acho que são questões que a gente está atento, está empreendendo, está fazendo, às vezes, nesse caso, especificamente, de uma, de algo relativo à formação, ela não é imediata, porque ela precisa ter uma consolidação e um estudo e um desenvolvimento de conceitos para que isso efetivamente, né, resulte num aprendizado consistente, etc, etc, então, tem coisas que você responde rápido e tem coisas que você, eu gosto de usar um termo, eu não sei se todo mundo gosta, mas eu gosto de usar o termo ruminar, adoro esse termo, assim, porque eu acho que, assim, a gente tem que ficar mastigando aquele problema, aquela questão, para que aquilo vire realmente algo no sentido de gerar energia, né, então, às vezes, as coisas podem ser rápidas, às vezes, elas não podem e, às vezes, a gente está descobrindo se pode ou não pode, né, acho que nesse momento de aprendizado tão intenso que a gente tem vivido. Eu vou trazer aqui a pergunta de Rafael Moura, vou colocar aqui na tela, e passo para a mesa, como evitar que o pós-pandemia seja ainda mais desigual no mercado da música? Eu acho que a gente pode começar para chamar de resultado e chamando de cadeia, se a gente começar a usar os nomes de outro jeito, já pode ser um pequeno grande passo. Será que eu tomo aqui? Será que eu vou? Eu concordo com o Tuíla também, eu não gosto muito desse nome mercado, não. Eu não entendo muito como mercado, assim. Até porque o que se chama mercado da música, de uma maneira geral, aí eu não sei, aí a pergunta acaba tomando outros ales. Às vezes, o mercado da música é o mercado da produção musical, e não necessariamente o mercado do fazer musical. Eu sei que parecem coisas que são iguais, mas não são, na verdade. Tem processos que são complementares, mas não são iguais. São dois lados da coisa. Eu não sei, eu acho que a gente já vinha passando por um processo anteriormente de ressignificação desse tipo de conceito, que as próprias redes sociais e a situação que a gente se encontra com relação à divulgação, o escoamento cultural e tal, a coisa do streaming e tudo isso, acabou possibilitando. Hoje, eu tenho festivais que contratam pessoas pela quantidade de likes, de curtidas, virou uma moeda isso. O que é muito doido, porque eu tenho um exemplo, assim, bem, eu participei de uma, de uma ação de uma dessas empresas de mídia, e aí eu gravava duas músicas, se mandava. Eu cantei duas músicas que eu fiz durante a quarentena e coloquei lá o vídeo e teve, sei lá, três mil views nesse negócio, dois mil e pouco, três mil views. Aí, quando eu fui baixando lá na Janelinha, o artista que tinha publicado antes de mim era Maurício Pereira, que é só conhece, a meu ver, um gênio absoluto da música brasileira, um cara que eu sou fã e adoro isso. Aí, Maurício Pereira tinha quinhentos views. Eu me senti muito estranho com isso, porque, assim, não sei nem o que eu senti, mas é quase uma vergonha. Eu senti uma vergonha, uma espécie de vergonha. A minha vontade era apagar aquilo, entendeu? Dizer, porra, não pode e tal, não pode. Aí, poucos minutos depois, postou depois de mim, Maurício Pereira estava antes de mim, com quinhentos, eu estava lá com três mil, sei lá, dois mil e pouco, e depois de mim entrou uma menina, que eu não me lembro agora o nome dela, com aquele, cantando em inglês, aquela voz, na verdade, calcada no tipo de canto norte-americano, mas uma música dessas, assim, mais de cunho, epa, foi isso, mais assim, de cunho da noite, mais festiva e tal, e ela rapidamente chegou em 16 mil views, acho que ela agora deve estar com 100 mil views. E é isso, eu achei isso engraçado, eu acho que eu senti mais vergonha ainda. Então, quer dizer, é assim que o mercado age, vem agindo. E ao mesmo tempo também, eu acho que essa coisa da rede social acabou externando um tipo de lógica nisso, que é muito perversa mesmo, sabe, que o cara, sei lá, um cara como Sérgio Ricardo, que faleceu agora, ele não tinha, eu tinha mais seguidores no Facebook do que ele, porque falei, escrevi para ele em box uma vez, ele super simpático e tal, muita gente não cabe nesse envelope, envelope, né? Então, esse mercado que olha para esse envelope como sendo, se importa mais com envelope do que com a carta, do que com o conteúdo da carta, esse tipo de mercado, eu acredito que ele está levando um baque enorme, né? Até teve um caso aqui, deixa eu ver, por coincidência, me mandaram isso aqui, só um, eu estou falando aqui só, mas eu acho que vale a pena a discussão, me mandaram uma postagem do G1, hoje, um cara chamado, um garoto, MC Niak, de 17 anos, desbanca Anitta e emplaca sua segunda música em primeiro lugar, o primeiro lugar dele se chamava Na Raba, Toma Tapão, e a segunda chama-se Ó Juliana, veja só, e aí, tem um vídeo, eu fiquei pensando que tem um vídeo, um documentário chamado Religiões Ridículas, é uma coisa de um comediante norte-americano e ele entrevista um cara que é tipo um, como se fosse um pastor, um sacerdote de uma igreja dessas, assim, de pentecostais e o cara diz assim, ele abre o peito e diz, eu fui ordenado pastor, não lembro exatamente o nome, com sete anos de idade e aí o cara pergunta, que tipo de, você confiaria numa igreja que ordena um pastor aos sete anos de idade, que tipo de pastor você era com sete anos de idade? Aí eu fiquei pensando nesse mercado, que tipo de mercado em que MC Niak de 17 anos, ele é o primeiro lugar no Brasil no Spotify, quer dizer, eu não sei se esse mercado ele deveria existir ou se ele existe, não sei se deveria ser chamado de mercado, entende? Para mim isso é uma outra coisa, está em outro, está em outro, está em outro lugar, não sei, isso, isso, esse processo da pandemia, ele está, acho que está mostrando também um pouco isso para as pessoas, de alguma maneira, esse desabrochar de artistas e de um tipo de trabalho, que na verdade não é calcado na música, não é calcado no conteúdo da carta, ele é mais calcado no envelope. e espero que quando isso passar a gente consiga de alguma maneira se reestruturar, pelo menos nós que trabalhamos no mercado, nisso que chama de mercado da música, na cadeia da música. Eu acho que a gente pode sentar e reconversar, pelo menos entre a gente. Não tenho esperança também que isso se expanda muito além disso, mas acho que entre a gente a gente podia combinar. Vamos deixar essas coisas mais nos lugares que devem ser. Maurício Pereira, Maurício Pereira, ponto. Eu vinha pensando sobre isso nesse fim de semana ontem, estava ouvindo uma música, um disco que eu acho maravilhoso, um disco incrível, chamado Violas de Bronze, que é de Siba e Roberto Corrêa. É só Rabeca e Violo, e Violão, e Violão Pudicorcha, Violão Nordestina e Rabeca. E uma poesia assim, e eu pensando, exatamente isso que você está falando, Juliana, eu pensando, mas minha nossa, que é um disco que você ouve e você fica, você tem vontade de chorar, você se emociona, você se arrepia, e aí você para e pensa, cara, como é que isso não está na parada de sucesso? Como é que isso nunca entrou na parada de sucesso? Como é que essas músicas instrumentais desse disco nunca foram para uma novela, como trilha sonora de uma novela ou de um filme? E aí você fica questionando mil coisas. Por exemplo, eu como produtora me questiono muito por que artistas tão geniais? Acho que é por isso que eles chamam parada de sucesso, porque está parada. Acho que é por isso que eles chamam de parada de sucesso, porque está parada. Não, tudo bem. Eu me questiono muito como esses artistas geniais de que eu tenho a sorte de viver contemporaneamente com eles. Vocês são os artistas que no futuro serão os Itamar Assunção, os Tom Zé, os Arriba Barnabé, as coisas assim, fora do normal. e que são pessoas que não conseguem não conseguem passar por cima dessa barragem. E aí tem a ver com difusão, tem a ver com educação, com a educação da sociedade brasileira, com a difusão, que tipo de acesso à informação que chega para as pessoas. então é uma discussão muito difícil essa que Rafael coloca e que você piora, Juliano, piora muito, porque eu não acho que a gente tenha, a gente já vive com essa situação, a gente que trabalha com esses artistas geniais, vocês que são esses artistas, a gente já vive o tempo todo com essa grande interrogação, como ser diferente, como chegar, como alcançar novos públicos, como mostrar essa música, porque a música que esses artistas fazem, elas são para qualquer tipo de público, se esse público tivesse acesso, realmente, entendeu? Se chegasse lá, né? Então é uma pergunta que a resposta é difícil demais e que eu acho que não tem a ver com pandemia, nem com pós-pandemia, é muito difícil, muito complexo. Eu lembrei uma coisa de um próprio, como você falou agora, que as pessoas às vezes gostam do que, não sabem que existe, o Sérgio Vaz, que é um poeta maravilhoso aqui de São Paulo e acho que já no Brasil todo por causa da sua poesia e também da experiência da Coperifa aqui em São Paulo, ele tem um poema e um trabalho, pelas escolas públicas e pela Fundação Casa e ele conta uma história que se transformou em um poema, que eu não sei falar o poema, não vou lembrar de memória, mas é que ele perguntou para uns meninos da Fundação Casa e aí, vocês gostam de poesia? Aí os meninos disseram não, a gente não gosta não. Aí ele recitou uma música, uma letra dos Racionais, aí o moleque perguntou assim, ô tio, isso aí é poesia? É claro que é poesia. Ah, então nós gostamos. Então, assim, eu acho que tem uma coisa de um processo histórico também, de um, isso que a, né, que Melina, Juliano, e o Guilherme estão falando, eu acho que o mercado, mercado ou cadeia, mas eu acho que, mesmo que haja essa diferenciação, não sei se, na minha cabeça isso existe, mas, mesmo que haja uma cadeia ou haja um mercado ou as duas coisas sejam quase a mesma coisa, vai existir um mercado daquele tipo de expressão artística e um outro mercado daquele outro tipo de expressão artística, né? Não estou fazendo jeito de valor nenhum, só estou falando que as coisas não estão se encontrando e vão demorar para se encontrar, se é que um dia vão se encontrar e se é que devem se encontrar, né? No sentido de produto, né? Eu acho que, assim, sou muito a favor e acho que a gente, inclusive, incentiva o cruzamento de linguagens, está tudo certo, não vejo nenhum problema nisso, estou falando agora mais de mercado mesmo, né? Então, por exemplo, Juliano citou o Maurício Pereira, que é meu grande irmãozão, assim, a gente tem uma relação de fraternidade mesmo de muitos anos, né? E Maurício bate na mesma tecla faz muitos anos, né? De quanto é importante, isso lá atrás já, manter a relação do público e do artista com o público no sentido da bilheteria, né? No sentido de, ó, continua fazendo o seu, a sua casa de espetáculo, continua fazendo o seu teatro no interior, continua, é difícil, às vezes não vai gente, etc, etc, mas ali tinha, né? Tinha e tem um, uma construção, né? Irrigada, digamos assim, às vezes, para alguns artistas, para alguns artistas com mais volume de público, né? E com outros com menos, porque aí são as características daquilo que se faz, né? E de um tempo, já há algum tempo para cá, com a questão dos editais, né? Agora, no fundo, a gente tinha muito edital antes, agora a gente tem muito pouco, né? Nesse momento, a escassez, inclusive dos editais, é aguda, né? Mas existia um tempo para trás que existiam muitos editais, né? E o Maurício trazia esse questionamento, eu trouxe isso muitas vezes, de como, ao mesmo tempo que eram importantes para os editais, como eles estavam distorcendo o mercado no sentido de um, de uma, de um, dos dois pés, os dois pés numa canoa só para muitos artistas, etc. E quando a coisa virasse, né? Como virou agora, essa, essa fragmentação, né? Essa, essa irrigação, né? De, desse boca a boca, desse pé a pé no, como isso faria falta, né? Então, acho que são reflexões que a gente vai, algumas a gente vai voltar a ter, coisas que a gente tinha superado em termos de, né? Da, da, do mecanismo de funcionamento da, da produção de música, por exemplo, a gente tinha superado algumas questões que eu acho que, nesse momento, elas vão retornar, um pouco, essa fragmentação, as pequenas casas que são vitais para a música, né? Algumas, não estão conseguindo fazer essa transição, digamos assim, desse momento de isolamento para um momento posterior, onde as coisas começam a abrir e circular de novo, né? Então, eu acho que ainda a gente vai, vai ter um pouco de um retorno, né? É, de uma terra um pouco mais arrasada em termos dessa possibilidade de irrigação para depois ainda. Então, é construção de novos momentos, reconstrução de, e a gente vai ter que peneirar isso de alguma maneira, né? E cada um a sua maneira, cada um do seu jeito. Vou fazer uma coisa também, já que o papo, esse papo é legal. Será que eu posso? Posso fazer? Pode. Posso seguir? Não, é, por exemplo, levando para a discussão para o lado do reverbo, por exemplo, o que a gente, o reverbo surge exatamente porque há essa lacuna. Porque, por exemplo, de uma certa maneira, para artistas, a maior parte de artistas desse local, de repente, dessa, dessa, dessa parte do sanduíche onde eu me encontro e pessoas que estão até aí, em âmbitos até diferentes do meu, em algum nível, por exemplo, o Itaú Cultural, ele não significa exatamente mercado. A cultura também não é exatamente mercado, entendeu? o próprio, assim, porque ele não, ele é um complemento importantíssimo, uma ferramenta, né, super, super importante e tudo e tal, tudo, mas, por exemplo, para o cara que está, Agda Moura, que mora em cima, sabe, lá no interior, ela não, ela não vislumbra aquilo, aquilo, de alguma maneira, é muito distante. Digo assim, Agda, hoje em dia, é um artista que ainda circula e tal, mas eu podia falar que 70, 80 nomes, tem artistas que, de alguma maneira, não acessam. é isso, então, a nossa resposta, digamos assim, quanto coletivo, reverbe, aí eu acho que isso pode ser, pode contribuir na discussão e pode ser um pouco essa resposta, Rafa, o que a gente faz, o que a gente tenta fazer, é exatamente pensar assim, como o Maurício Pereira, pensa já há bastante tempo, talvez por isso ele dialogue tanto, que tudo que a gente faz tem que ser pago e aí também bate na coisa das lives, entendeu? Assim, se você está desenvolvendo um trabalho, por exemplo, tem dois exemplos, meios particulares, eu fiz um show, eu toquei com um músico, num show de Almério e Martins, no Santo Isabel, um show dos dois, que foi super lotado, e pá, e tal, são dois artistas que estão aí, super bem, e fazem um trabalho muito sério nas redes sociais, e tudo, e grandes artistas, grandes músicos, então lotou o Santo Isabel, o show foi filmado, não com aquela excelência total, mas agora, durante a quarentena, eles pensaram, pô, vamos resibir o filme, o show, naquele estágio que estava, no YouTube, e vamos remunerar toda a equipe que trabalhou ali naquilo, então eles fizeram um simples, você pagava como se fosse um ingresso, o vídeo passou, aí você ganhava um link, o vídeo passou no YouTube, então eles pegaram a porcentagem de cada um e distribuíram com toda a equipe, então a iluminadora, os músicos, eu, e tudo, então, eu acho que isso foi uma boa, é um bom, um bom exemplo, o próprio Almério, ele acabou pegando algumas lives remuneradas, e ele não toca, então, eu gravei para ele as bases de violão, de guitarra, aqui na minha casa, e a remunerada que ele faz, ele me paga um cachê, como se eu estivesse ali tocando, com certeza, embora muitas vezes ele usa as lives em bases que não são remuneradas, aí nessas tudo bem, eu iria tocar com ele ali naquela situação de qualquer maneira, como vou tocar em festivais e coisas com ele, e vestindo a camisa, entrando junto, porque além de tudo, é meu amigo, meu irmão, então assim, estaria ali de qualquer maneira, de mão dada, mas esse tipo de atitude, esse tipo de construção, que valoriza a remuneração para o artista, para esse momento, é importantíssimo, e a gente precisa levar isso para o aspecto posterior, aqui com a Reverbo, por exemplo, a gente fez 11 edições da Reverbo, acho que 10, não tiveram nenhum apoio público, zero, todos foram com bilheteria, todos, e nenhum desde o prejuízo. E vocês formaram público, vocês criaram essa formação de público aqui, público que aprendeu a pagar, porque a gente tem um histórico em Pernambuco de não pagamento, e os editais foram feitos muito tempo no Brasil para escoamento de criação, e de produção, e de circulação, mas nunca na formação de plateia, não se investia na formação de plateia, então eu acho que a Reverbo faz parte dessa retomada, dessa retomada não, que são uma coisa inédita nessa busca mesmo pela formação de plateia paga. Isso, mas fizemos isso por entender que havia essa lacuna, que é importantíssimo ter, como o Itaú Cultural, como várias coisas e tal, como o Porto Musical, mas são partes de um processo, o Itaú Cultural não pode patrocinar todo mundo, o Porto Musical não pode contemplar todo mundo, o Festival Brico Rock não pode botar todo mundo para tocar, então a gente precisa também estabelecer essa relação direta com o público e fazer o público entender. Por exemplo, eu sou de Goiânia, eu nunca sentei no banco de Cavalo Marinho para tocar, eu sou público, eu sou público, e ser público é tão importante quanto ser artista, porque você faz parte do conceito geral da festa, e a gente vem propagando essa ideia, junto com a Reverbo, de que é importante estar nos lugares, é importante compartilhar, e é importante ser público, tanto que quando estamos no palco, que estamos ali 11 ao redondo e sobe 2 para cantar, a gente escolheu, optou por deixar todos os músicos no palco, porque naquele momento todos os artistas no palco, são 11, sobe 2, fica 9 sentado, assistindo, porque aí o artista se transmuta em público também, e manda um tipo de energia para o artista que está ali na frente cantando, e nisso um papel importantíssimo, também que a gente precisa falar aqui, que são as pequenas casas em Pernambuco, que é o que fomenta, na verdade, esse processo de possibilidade que a gente viva ao longo do ano todo, como a Casa Estral, como o Terra Café, que é a mãe de todas, o Pequeno Latifúndio, o Café Federal, todos esses espaços, eles são espaços que abrem a casa para o artista, que aquilo contribui, mantém o artista vivo, e aí trazendo isso para essa realidade de quarentena, a gente precisa, eu acho que a solução é manter esse raciocínio, e elaborar um pouco mais ele, acho que ferramentas como o Simpla, contribui muito, você poder fazer um show, marcar um show, daqui a 15 dias, e durante 15 dias a pessoa pode comprar o ingresso, o show, e a pessoa que está comprando tem essa consciência, a importância que é, para ela estar comprando aquele ingresso, que ela está mantendo, ajudando o artista, a continuar fazendo a arte dele, e foi mal, vamos embora. Vamos embora. A gente traz aqui uma pergunta de Maíra, eu vou passar para a Rose, porque eu acho que ela já dá, termina esse raciocínio, e já entra nessa sequência dessas ações do Estado, e comunicação com o mercado. Rose. Olha só, o Juliano estava falando das pequenas casas e tal, e eu estava pensando numa casa grande, de, por exemplo, como é o TCA, são dois espaços muito grandes que a gente tem, a concha, a sala principal e tal, e eu vejo, eu fico remoendo muito, ruminando muito, como disse o Edson, eu gosto também dessa palavra, porque nesse momento você tem que pensar que a bilheteria também é vital, ela sempre foi vital para qualquer espetáculo, ao mesmo tempo que sem bilheteria você não faz o espetáculo, ou seja, acaba sendo aí uma confluência de muitas coisas juntas para que você possa realizar um espetáculo. Então, de verdade, quando eu penso que 1.554 pessoas numa sala principal, hoje, que ainda não temos protocolos liberados, mas se a gente fosse utilizar um protocolo de 30%, seriam 500 pessoas, 500 pessoas não fazem o espetáculo. Então, eu acho que a gente está no momento mesmo de remoer muito, porque para... Eu acho que tem uma coisa aí que outro dia eu estava pensando, não cheguei a conclusão nenhuma, mas uma coisa que eu estava pensando é que é meio assim, se abateu sobre todos nós de uma forma muito regular, ou seja, uma casa pequena, ou uma média, ou uma grande, está todo mundo com o mesmo problema, sabe? Que é de execução mesmo, então é muito difícil, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil, e aí entra um pouco na coisa do Estado, porque Estado e do mundo em geral, que é o entendimento, que não é só respirador que dá vida. Eu acho que até hoje, a grande dificuldade, e nossa principal responsabilidade desse tipo de conversa, é mostrar como a arte e a cultura é importante para a cadeia produtiva do mundo, que não é só a indústria, que saúde também é cultura, principalmente agora, agora está aí na cara de todo mundo, né? A gente tem que pensar isso, está na cara de todo mundo, está todo mundo dentro de casa, e que é a arte, a cultura, que tem nos dado condição de sobreviver, né? Então, não à toa, pelo menos os números que eu soube, é que 30% de livros estão sendo mais vendidos pela Amazon, que 80% a mais de entradas pela Netflix, ou seja, a gente está tendo uma quantidade muito maior de procura, por quê? Porque é saúde, porque senão ficava todo mundo em casa só assistindo os jornais, a briga, né? que está se estabelecendo, um governo louco, então, de verdade, de verdade, eu acho que essas reflexões são bem importantes para que a gente possa levar os nossos pares, os nossos pares, no meu caso, né? Que sou também, faço parte, na verdade, de uma rede que é estadual, quanto é importante o investimento na cultura. Gente, a gente vai chegando em uma hora e 45 já de bate-papo aqui, papo gostoso, né? Quando a gente tem muitas opiniões e é rico o nosso bate-papo, a gente vai seguindo. Mas eu queria encaminhar para a gente já para as nossas considerações finais e tal, e aí eu vou seguir a sequência que a gente abriu. vou passar para a Tuila, Juliano, Melina, e a gente vai seguindo nas nossas considerações finais, e vamos ver se a gente consegue marcar uma outra data para a gente continuar esse bate-papo. Acho que é um universo tão rico, a gente tem a experiência do Teatro Castro Alves, que eu acho que é um espelho para a política pública aqui do estado de Pernambuco, não só para o estado, mas para o município de Recife, principalmente, a gente tem uma rede de equipamentos aqui que poderiam ser bem melhor utilizadas, inclusive nessa formação técnica, né? A gente sente a falta, a formação técnica hoje, principalmente no mercado da música, ela é muito mais uma iniciativa privada do que uma presença do estado nessa formação técnica de rode, de iluminação, de direção de palco, né? Tudo isso, essa formação profissional, ela vem vindo muito mais de algumas ações privadas, né? Dos próprios profissionais que montaram seus cursos e tal. E através do Festival Preamp, que é da Articulação Musical Pernambucana, que foi quem trouxe pela primeira vez o projeto do palco escola e tudo mais, mas que é um festival que acontece com a formação uma vez ao ano, né? E que é muito restrito, a gente precisava de uma formação maior nesse sentido, né? Profissionalmente do mercado mesmo, do mercado não, da cadeia produtiva mesmo, envolver até para que a gente tenha uma valorização da mão de obra aqui, né? Na parte que foge do que é o oficial, né? Que é onde pagam os melhores cachês do mercado em Pernambuco aqui, assim, mas quando você vai para o dia a dia, para o miúdo que mantém, a gente não consegue ter uma remuneração, né? Legal isso. Então, a gente precisa pensar nessa formação. Aqui, eu acho que a experiência do teatro Castro Alves com a formação técnica maravilhosa, com as aulas abertas e tudo mais, a gente precisa pensar muito isso ainda em Pernambuco e em Recife especificamente, que é que tem uma rede de teatros, né? Na mão do município e tal. Mas eu queria passar já para as considerações finais de Tuíra, agradecer a todos. No final, eu vou ler a carta que Tereza nos escreveu quando do lançamento virtual do coletivo. Na realidade, o coletivo foi formado em 2010, mas ele veio tomando forma, forma, forma e foi crescendo, e aí a gente veio para as redes e homenageou Tereza esse ano, depois de dez anos. Foi um coletivo que foi se formando aos poucos, com a galera muito próxima ideologicamente falando, também não só de arte, mas da ideologia progressista, de uma visão mais socialista disso tudo. e o coletivo agora está indo para o mundo, ampliando mais um pouco. Tuíra. Agora, Sonora, Tuíra. Obrigada a todos vocês por a gente compartilhar essa noite. Eu acho que eu saio daqui com uma sensação que eu já tenho, na verdade, mas que se reverberou com as falas dos colegas, que é a coisa do coletivo e da colaboração como um grande lance para a gente passar por tudo isso e a gente se estabelecer no novo normal que a gente está construindo. Então, eu acho que é isso a gente aprender com as experiências dos outros, olhar para as experiências dos outros com carinho, com atenção, e misturar com a nota para que a gente possa, a partir disso, criar novas experiências e transformar mundos como a gente vem fazendo, ainda que não é muito pequeno. Então, acho que esse é o grande lance, é o coletivo e a colaboração. Juliano. Bom, sou eu na sequência, é isso? Isso. Eu falei que só, falei muito desse negócio, falei muito, mas eu vou ser breve. Eu queria dizer, minha mãe era artesã e entre algumas coisas que ela fez, ela idealizou e realizou a Fenearte e era amiga de Tereza e tudo isso. E eu acho que muito do que eu faço com arte, aprendi com ela e principalmente, eu digo sempre, eu chamo de música artesanato. Minha mãe dizia, veja esse maco farmacêutico, ele hoje deve ter vendido um analgésico. Mas imagina que ele venda um analgésico por dia. Imagina que ele venda, assim, quantos produtos tem ali de dois reais, de um real, mas ele vai vendendo, vai fazendo aquilo. Então, esse trabalho do artesão que constrói aos poucos, que pensa de uma maneira que seja evolutiva, mas que seja coerente, que seja assertiva, eu acho que isso tem que entrar na nossa pauta. A gente, da Reverbo, há um tempo já vem projetando e comprovando e mostrando para a gente mesmo que isso é possível. Queria agradecer, mais uma vez, por estar aqui. Acho que foi bem edificante. Agradecer ao seu Natalio, um cara que eu sou fã dele, não só como músico que está aqui, mas também como gestor e o trabalho do Itaú Cultural que eu super acompanho bastante. Tenho rumos aqui, estão tudo por ali. agradecer à Melina também, que eu sou professora e eu sou fã também, trabalhamos juntos, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Rose, que eu conheci hoje, mas também já toquei no Castro Alves algumas vezes, sempre fui muito bem tratado, uma música incrível. Toquei muito em Tau Lá algumas vezes, que Benjamin organizava e fiz outros shows também lá. Mercado Cultural, eu venho do Mercado Cultural com o Rui César. Pronto. Vi alguns shows incríveis ali. Essa é a minha história de vida com a cultura. Eu comecei com o Rui César do Mercado Cultural. Linda, linda. Morro de saudade de Rui. Que lindo. Agradecer a Pedro. Vou ser bem breve. Queria só deixar uma frase que uma vez a gente, quando foi fazer um reverb em Garanhuns, para levantar uma grana, para ajudar na manutenção do espaço TEAR, que era um espaço importantíssimo, um lugar onde sempre que a gente ia para o interior, a gente passava e fazia shows, um espaço que é gerido por Stephanie Mentori e Alexandre Revoredo. Uma época eles entraram num problema de aluguel e tal e a gente fechou. Foi para uma escola pública lá, por acaso, fui tomar uma água no bebedouro. Quando cheguei, eles tinham escrito na parede a seguinte frase. Eu acho que essa frase define bem o que é a reverbo e acho que deveria nortear grande parte do que a gente vem pensando a partir de agora, nesse momento pós-pandêmico. Estava escrito lá na parede, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E é isso. Acho que esse é o ponto que a gente precisa pensar e esse vai ser o grande ponto transformador, quando a gente se entender como grupo, entendeu? E estabelecer essa nova cadeia, essa nova... esse universo de possibilidades que vem aí. Vamos reconstruir outra coisa. Reconstruir outra coisa. Abraço a todos. Valeu, Juliana. Ficou tão bonito que eu não sei nem o que falar para fechar. Meu capitão, meu querido Natália, um prazer estar aqui com você nessa live. Rose também, Mercado Cultural, eu fiz escola nele também. Quando criei o Porto Musical, a gente, o Rui, estava com você e com o Benjamin Taubik fazendo o Mercado Cultural. trocamos muitas ideias para nada concorrer com ninguém e somarmos nas ações e foi muito bonito. Juliana, você é uma inspiração, um profissional incrível, uma troca bonita, sempre te ouvir muito. Você está abrindo novas fronteiras aí. É muito lindo o projeto do Reverbo. Ensina a todos nós, quem cria e quem produz o tempo todo, que as coisas são possíveis. de pouquinho e pouquinho. E eu acho que traz uma coisa que é uma coisa muito interessante, que eu acho que é o olhar para o local. Que eu acho que a gente fica muito sempre objetivando o fora, o global, o longe, o que não é tão fácil de ser alcançado e tal. Esquece de olhar aqui, o local, o nosso público, os nossos artistas, a nossa casinha aqui. Eu acho que você faz isso super bem. Eu acho que esse é o segredo desse momento também. É a gente voltar para o local cada vez mais. Obrigada pela troca. Tuila, estamos juntas a partir de agora, nesse novo momento aí. Pedro também, meu companheiro de acorde. Tuila também. Estamos juntos aí na luta, no ativismo por uma política cultural mais justa, pela música aqui em Pernambuco e tal. Um beijo a todos e obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Bom, eu estou super contente com essa noite. Vou dormir melhor. Acho importante que a gente possa também estar nessa conversa com esse viés Brasil também. Adorei saber que vocês tinham já esse conhecimento do Rui César, porque realmente é uma inspiração, assim como Tereza. Quem sabe os dois agora estão fazendo um mercado cultural lá em cima, junto com os passarinhos. Acho que vai ser muito bonito. E como eu me defino sempre como uma otimista, incorrigível, e eu falo sempre isso para poder sempre estar introjetando, eu queria deixar só uma frase, que é uma frase do Axé, e que desde que eu ouvi, que foi no começo da pandemia, isso reverbera em mim muito, eu fico remoendo essa frase o tempo inteiro, que ela diz assim, tudo na vida, não, tudo, nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição. Então, eu acho que isso tem que ficar para a gente para esses tempos, né? Se não for bênção, vai ser uma lição, e por aí a gente vai caminhar, junto com os nossos pares, e realmente eu fico, gostei mais ainda de saber que a gente ia estar com essa diversidade também, não só de pessoas, mas também de regiões, e eu acho que é isso que tem que acontecer, a gente tem que juntar mais o Brasil também. Enfim, feliz, estou feliz. Obrigado. Bom, agradecer também a todos aí, Rose, que bacana você ter falado desse encontro da Tereza com o Rui César, maravilhoso, e Rose, minha nova amiga, já era inspiração, agora espero que a gente mantenha contato. Juliana, essa coisa do reverbo tem uma dimensão que eu acho que vocês ainda vão compreender, porque, por exemplo, para cá, eu vivo em São Paulo, mas a reverberação do reverbo, desculpe o trocadilho, é muito intensa do seu ponto de vista da costura, desse alinhavo, dessa coisa delicada e forte, e estrutural para a cultura, e como já vem sempre a pergunta, isso pode ser replicado ou não pode ser replicado? É um dilema que vem quando as coisas são potentes. então, parabéns, Tuíra, minha querida, inspiração também, a gente se cruza, vai se cruzar agora com mais atenção lá pelo Itaú Cultural, que você, às vezes, você está por lá também e te acompanha também, é muita admiração. Melininha, minha querida, de tantos anos, eu estou escrevendo um livro de música com histórias, qualquer dia, qualquer dia, esse livro fica pronto, mas, Petro, Rosemblit, então, é dali daquele cuidado, daquele interesse, daquela precisão pela pesquisa que vem toda a trajetória. Pedrão, Tereza está muito orgulhosa de você, não conheci a Tereza, mas tenho certeza que ela acabou de me dizer aqui, e agradecida, e, de uma certa maneira, eu acho que a dimensão do nosso fazer, e aí eu também falo institucionalmente, é dessa responsabilidade mesmo de estar à altura desses projetos e dessas pessoas, de cada um de vocês, de Tereza, de Rui, e isso é o tópico, até porque são pessoas de uma outra dimensão, mas é isso que nos guia. Então, como também todo mundo aí deu uma frase para a gente encerrar, tem um provérbio chinês que eu gosto muito também, que diz o seguinte, se não fizermos nada, estaremos indo para onde estamos indo. Beijos, obrigado. Beijo, gente, muito obrigado. A partida de Tereza se deu ontem, dia 26 do 7, uma data comemorada para o dia dos avós, e não, diferentemente, para mim, que sou um bandista, ontem, a gente estava saudando o Nanã Buruque, ela que é a mais antiga dos orixás e que tem por nós um carinho de vó, então, que Nanã Buruque acolha a Tereza no seu colo de vó, ela que é a mensageira da vida e da passagem, da vinda e da volta para a outra dimensão, que Nanã Buruque acolha com os braços de vó a nossa brava Tereza. Eu vou ler a carta aqui que nos traz uma responsabilidade muito grande enquanto coletivo de cultura, que foi a última manifestação pública de Tereza através de uma carta, que foi a carta que ela nos enviou no último dia 20. Abre aspas. Eu tive uma alegria muito grande e fiquei muito honrada quando soube que ia dar o nome a um coletivo de cultura. Um coletivo de cultura no Brasil, numa época dessa, com um ambiente político desses, com o clima emocional que o país atravessa nos últimos tempos, é uma coisa muito importante para o Brasil. Eu sou uma pessoa alegre, contente, não sou uma pessoa dramática, mas a situação que vivemos hoje não está para brincadeira. Num cenário assim, é preciso se unir. Se os artistas e todo o pessoal da área da cultura se juntar, vai ter muito mais força. E eu ficarei muito feliz de ver os resultados, que eu sei que virão. Esse coletivo de cultura vai ajudar a criar realidades que estão precisando ser colocadas na mesa. Um povo não existe sem cultura. Gostaria de dividir minha alegria com vocês, porque estou entusiasmada. Dá meu nome a esse coletivo, é uma responsabilidade que eu espero cumprir com dignidade. Um beijo em cada um de vocês, meus amigos. Tereza Costa Rego. É com essa honra e com essa emoção e com essa responsabilidade que a gente segue na luta. Por Tereza, pela vida, pelo amor e pela cultura. Firmes na luta, boa noite, muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado. Nossa, obrigado também.